Um vai grudir, 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 um vai grudir. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não posso dizer qualquer Cabra Andar Inoculo que não é tão difícil de contar Eu não posso dizer nada. Eu não posso dizer qualquer�s ou não. Eu não posso dizer nada. Eu não posso dizer nada. Por favor, eu não posso dizer nada. Eu posso dizer nada. a quem quer dizer que o canal da com muito mais grande, sim a quem não quer dizer que a quem quer dizer que o próprio nome faziairo. Outroком, muito a quem quer dizer que o nome quer dizer que não quer dizer que o corpo quer dizer que a lei não quer dizer que do oração a quem quer dizer que o que é que o homem é livre para chamar de disserções de daré mangada é de Sato Guru o que é tarla marcar que saque da é que sachepa accha darshan dêk jimã gore tere darshan dêk jimã gore tere púrn karme hoye prab mera e bananthi sun prab mera de ho naam kar aapne chere naam dita mangadio o virle aasi sare dhaniavi kite gusana kareyo sare etra karnir da naam dera mangadai o de chori bici data ji a so mubarak ji sache paatshah jere patwante sarjan pahunche sajog hai badiyan niggiyan niggiyan piaariya piaariya roha bade jummyevara sardar Ranjit Singh ji sarpanj sahab sajogi e prawarna sari sengt vich maan hai hono da sardar dvindar Singh ji Tony sahab sardar sekhi waale jina da bada maan satguru chardhi kalabakshishkan sardar salvindar Singh ji o na walohi bhyant baya te nagar vich gilm jitha inna da beta hai samjhi o hira sengh jidhar aapni zindagi jodhke kirt kar rahe nye karih chanjitthi samtahan hawe te puttaro bhe tijji khushiyyati yi te putt jowaan hawewe o di shadi kariye yu noo vya yeh ii prna yeh jenni khushiyyad di naabi chouthi khushiy guru di dhaat ake guru ki sangt aavet e a kar pwitar ovewe o di shewa O que é que é isso? uma chance de ser feita e sim uma vez que a gente se chamou o que era que eram um todos os cantos um 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 é Deikala na ala, aap jidhe na ala, saakhi, saanji kar liye, jithe ho e samei, mita abe, Tan, guru nanak, sache paadishah jidhe, Panjavine, surup, 3,2,6,6, isvinov, aqal, vahe, guru jidha, jab kar dhe, tarmida parchar kar dhe, sikhi da parchar kar dhe, guru, grann sahib jidha, prakash karke, 16,4 wich, hari mandr de andra, prakash ki ta hai, aur, eis, prakash da, khatera, do e aí cair Syncê-parge de Pânjimui de cair o que a o a 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 o a a a a a a a E aí 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 E aí